Vamos, fora! Vamos, 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 vem! Vamos! Onde está o 빼chado? Vamos! Úncer, a mão, siga! Eu sinto a glória de Deus sobre mim Eu sinto a glória de Deus sobre mim Em minhas mãos, em meus pés, em teu coração Eu sinto a glória de Deus sobre mim 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 Em minhas mãos, em meu pés, em teu coração Eu sinto a glória de Deus sobre mim Eu sinto a glória de Deus sobre mim Eu sinto você, Deus é sobre mim Sinto você, Deus é sobre mim Em minha mão, em meu pé, dentro do coração Eu sinto você, Deus é sobre mim 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 Pronto, salva aí Se você sente a glória Que Deus prometi Diga, se você sente a glória Que Deus prometi Chega-te a dança de Deus Perdido o coração Salve a Deus agora Em perfeição Algo daidas Holdido o coração Algo daidas Algo daidas Respec ele Ah tá tudo a ordem Algo daidas Totalizá Ass harassment Algo daidas Algo daidas Algo daidas Algo daidas Música E aí Irma aí e o teu pai não me torna. Eu me torna bem. Adão. Adão. Eu me torna bem assim. Vou lá e me entrei. Eu te torna bem. Me torna bem. E o próprio Deus de Espanyol. E é pra mim que o próprio Deus se espalhou Sobre aqueles que estavam ali Alguns começaram a falar em línguas Conforme o Espírito Santo lhes consentiria Eu não sei você Mas eu sei que o mesmo tempo O Bicocchi está aqui hoje à noite Se você levantar as suas mãos Você pode sentir aí Eu não sei você 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 Ele é Jesus 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 Aleluia! Onde é o meu filho? Não vai fora! Se não dá! Se não dá! Corre! Aleluia! Esse meu campeão! Ele está aqui! 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 Jesus! 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 Jesus, Jesus, Jesus... O que é isso? 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 Confiarei que é o meu poder Fira o meu nome O meu nome O meu nome O meu nome Minha Amém. 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 Ele é a cura Ele é a cura Só Ele pode Só Ele faz Ele está no controle de tudo Ele está no controle de tudo Descanso o meu coração Descanso o meu coração Não quero Minha fé Deus vai fazer O melhor Eu esperei Deus Minha fé Deus vai fazer O melhor Eu esperei Deus Aplausos Aplausos